Semana J Mais. Oferecimento. Novo West Zap West Rock. Manda um oi agora mesmo. E Bandi. Se é Natal, é na Bandi. Ocupação de leitos de UTI para Covid-19 chega a 95% em todo o estado e prefeitos catarinenses vão a São Paulo tentar negociar vacina. O menino de 13 anos é a terceira vítima de Covid-19 em Major Vieira. Em Canoinhas, morreu o ex-prefeito Paulo Rocha Faria e mortos chegam a 18. Três Barras computou a oitava morte. São Mateus do Sul e Porto União também confirmaram novas mortes em decorrência da Covid-19. A Câmara de Canoinhas libera a verba para a compra de um tomógrafo. O aparelho do centro de diagnóstico por imagem quebrou. E ainda, a nutricionista canoiense cuida do time campeão brasileiro de futebol feminino. Fica com a gente. Esses são os destaques do Semana J Mais. O avanço do coronavírus em Santa Catarina levou a 94% de ocupação de leitos de UTI nesta semana. A ala Covid do Hospital Santa Cruz de Canoinhas estava com 14 pacientes usando respiradores nesta quinta-feira, o maior número desde o começo da pandemia. Como a ala Covid tem apenas 10 respiradores, os equipamentos da UTI geral tiveram de ser realocados para a UTI Covid e, mesmo assim, já há relatos de pacientes que estão sendo transferidos. O hospital de Três Barras, que não tem equipamentos adequados para cuidar de pacientes graves com Covid, estava com 86% de ocupação nos leitos clínicos destinados à doença, casos de pacientes mais graves estão sendo transferidos. No estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid chegou a 95% nesta sexta-feira. O ex-prefeito de Canoinhas, Paulo Rocha Faria, foi a 17ª vítima de Covid-19 em Canoinhas. Ele morreu aos 89 anos no começo da tarde deste sábado. Professor e diretor do Colégio Agrícola Vidal Ramos, hoje Centro de Educação Profissionalizante, por 30 anos, Paulo Rocha Faria foi prefeito de Canoinhas por um ano, em substituição a Alfredo de Oliveira Garcindo, afastado em 1976. Nesta sexta-feira, foi anunciada a 18ª vítima de Covid-19 em Canoinhas. Trata-se de um taxista de 71 anos. Segundo a Secretaria de Saúde de Canoinhas, ele tinha problemas respiratórios, mas seu quadro não necessitava de internação. Ele testou positivo para o novo coronavírus na terça-feira e, nesta quinta-feira, teve uma parada cardíaca vindo a falecer. O novo coronavírus fez a sua terceira vítima fatal no município de Majorgueira nesta semana. É um adolescente de apenas 13 anos de idade. Segundo a Secretaria de Saúde, o menino apresentava comorbidades e estava internado no Hospital Infantil Gésser Amarante, na cidade de Joinville, desde o dia 30 de novembro. Ele faleceu na noite desta quarta-feira. Ainda durante esta semana, Papanduva confirmou a oitava morte por coronavírus e três barras mais duas mortes, chegando também a oito vítimas fatais da doença. São Mateus do Sul chegou a 11 mortos e Porto União anunciou a sétima morte por Covid. O Plano Alto Norte catarinense soma agora 63 mortos, na soma geral de 10 cidades. Os municípios com mais óbitos até o momento são Canuinhas, portanto, com 18 vítimas, Mafra com oito, Itaiópolis com oito, Três Barras com oito e Papanduva também com oito vítimas. Em contrapartida, Iriniópolis segue como a única cidade sem óbitos e sem casos ativos. Na semana em que o Reino Unido começou a vacinar sua população contra a Covid, prefeitos e governadores brasileiros pressionaram o governo federal a acelerar a compra do imunizante. A Federação Catarinense de Municípios, PECAM, assinou um protocolo de intenções com o Instituto Butantan para a compra da vacina, Coronavac, na quinta-feira em São Paulo. Com a oficialização da parceria, as cidades de Santa Catarina poderão adquirir o imunizante contra a Covid-19, assim que a fórmula por aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O presidente do Instituto de Mascovas também estendeu o cumprimento ao Rui Costa, a toda a equipe diretiva do Instituto Butantan e falar desse momento especial, aonde a gente assina hoje o protocolo de intenções entre a Federação Catarinense dos Municípios e o Instituto Butantan para termos acesso à vacina Coronavac. Quero agradecer aqui profundamente a toda a recepção, a essa oportunidade histórica dos municípios catarinenses em estarem assumindo o protagonismo em combate ao Covid-19. Quero aqui também me sensibilizar com todas as pessoas, com todas as vítimas pela Covid-19 e dizer que nós teremos dias, muitos ainda, de duras batalhas ainda pela frente e que nós encontramos aqui a solução para o problema. É a vacina que vai solucionar e que vai gerar paz social e vai gerar saúde para o nosso cidadão e também, logicamente, ajudar a retomar a economia, não só do povo catarinense, mas de todo o povo brasileiro. Canoinhas ganhou um deputado estadual nesta semana. O vice-prefeito Renato Pique assumiu a suplência de Maurício Skudlark por um mês. Tomou posse como deputado estadual na sessão desta terça-feira, dia 8 de dezembro, o suplente Renato Jardel Gurtinski, conhecido como Renato Pique, vice-prefeito reeleito de Canoinhas. Ele assume por três semanas a cadeira do deputado licenciado Maurício Skudlark. Renato Pique foi candidato a deputado estadual em 2018 pelo PR, Partido da República, atual Partido Liberal, e obteve 23.407 votos, sendo eleito segundo suplente. A família e políticos de Canoinhas e região acompanharam a posse do deputado, que após prestar juramento constitucional e assinar o termo de posse e compromisso, falou da intenção de trabalhar na Assembleia Legislativa pela realização de obras necessárias no Planalto Norte. Eu vou trabalhar, nós temos uma rodovia SC477, que há mais de 20 anos tem ceifado vidas lá. E a gente vai trabalhar junto ao governo do Estado, para que essa rodovia saia o projeto de licitação e saia a execução delas nos próximos anos, para que pare de morrer gente naquela rodovia. Temos o Hospital Santa Cruz, que é um grande hospital da nossa região, um único, que atende mais de 100 mil habitantes e que nós vamos trabalhar para que esse hospital seja cada vez mais valorizado. E a nossa educação e a nossa segurança. Estaremos aqui trabalhando por Santa Catarina e pelo nosso Planalto Norte. A Câmara de Vereadores de Canoinhas aprovou nesta semana um projeto de lei que autoriza o município a investir R$ 483 mil na compra de um tomógrafo para o Centro de Diagnóstico por Imagem, que fica anexo ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Apesar de o CDI faturar com exames particulares, Canoinhas e municípios da Associação do Planalto Norte Catarinense, vão ratear 100% do valor para se chegar ao que Canoinhas empatará na aquisição, houve um cálculo baseado na população beneficiada. O valor total do tomógrafo é de R$ 862 mil. Como Canoinhas pagará R$ 483 mil, o valor restante será rateado entre os municípios da região que se beneficiam do tomógrafo. O CDI informou que vai investir pelo menos R$ 45 mil na adequação do espaço para instalar este novo tomógrafo. O desembargador Ricardo Huesner, presidente do Tribunal Especial do Julgamento referente ao segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva, suspendeu a realização da sessão que votaria o relatório da desembargadora Rosane Wolff sobre a denúncia marcada para a próxima segunda-feira. A decisão se baseia em pedido formulado pelo membro do tribunal, o deputado estadual Valdir Cubalquini, que apontou falta de documentos para analisar o pedido. Dois homens morrem em acidentes no fim de semana em rodovias da região. E ainda, a canoinha se brilha junto com a equipe feminina do Corinthians no Campeonato Brasileiro de Futebol. Nós voltamos em um minuto. Natal Mágico na Galeria Band. Tem Band Matriz, Band Ehring, Band Boutique, Band Malve e a Band Pop Kids. O melhor presente, com certeza, você encontra aqui. Marcas originais de qualidade comprovada. Ainda tem crédito fácil, contudo, em até dez vezes sem juros, no cartão ou no melhor crediário da região. Natal Mágico na Galeria Band. Se é Natal, é na Band. Na Westrock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o Westzap Westrock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 4799611-8376. É só escrever oi para começar a navegar. Westrock, vencendo junto com a nossa gente. Lá na BR-116, também no sábado, o condutor de um Fiat Uno morreu de madrugada. O acidente aconteceu em Monte Castelo, no sentido Curitiba. O veículo colidiu contra um ônibus. Os treze ocupantes do ônibus, o motorista e passageiros, não se feriram. Morreu o motorista de um Voyage com placas de Iriniópolis, que sofreu um acidente por volta das seis e meia da manhã de sábado, na BR-280, em Canuinhas. O acidente, envolvendo o Voyage e um caminhão, aconteceu no quilômetro 265, próxima à entrada da localidade de Philipschmitte. Cleverson Straubitz, 37 anos, chegou a ficar preso às ferragens. Chovia forte no momento do acidente. O motorista do caminhão também foi medicado, mas passa bem. Cleverson morava em Iriniópolis, onde era bastante conhecido por ser instrutor da FUBRA. Ele deixa esposa e um filho. Policiais militares de Canuinhas participaram de um curso de sobrevivência nesta semana. 21 policiais militares do 3º Batalhão de Canuinhas participaram nesta semana de um treinamento para agir diante de situações extremas. Todo treinamento que foi feito ao longo desses dois dias vai ser colocado na prática de uma simulação que vai acontecer neste mercado. A ideia é bem simples. É de mostrar a forma com que se deve reagir a uma situação de extremo estresse. É um treinamento de sobrevivência policial, a qual nós colocamos os nossos policiais militares sob pressão e sobre um conhecimento no tocante à sobrevivência policial e também aspectos básicos de unidades de proteção, a qual eles vão ter conhecimentos teóricos, práticos e técnicos de como sobreviver diante de uma ameaça que possa vir a acontecer contra eles, seja de folga ou seja num serviço velado a qual eles estejam desempenhando. O cabo William Albanaz e o sargento Kleber da Silva, do Batalhão de Lages, conduziram o treinamento que consistia na simulação de um assalto. Na narrativa simulada, um policial de folga se deparava com um assaltante dentro de um supermercado. O dono do supermercado, localizado no distrito de Marcílio Dias, já viveu essa situação na vida real. Ele chegou correndo e já chegou atirando e não tivemos muita reação. Foi só o que a gente fez para entregar e ficar abaixado. O treinamento foi concluído nesta quinta-feira, 10 de dezembro. Tenho certeza que eles vão conseguir colocar em prática todos os conhecimentos que eles adquiriram durante o dia de hoje. Um homem de 34 anos morreu vítima de afogamento na localidade de São Pascoal, no interior de Liniópolis, no início da noite de domingo. O corpo da vítima foi encontrado pelos bombeiros a cerca de 10 metros de um barranco, em uma profundidade de 4 metros. O nutricionista canoiense Rafael Kloserhoff treinou a equipe feminina do Corinthians, que foi bicampeã brasileira de futebol no fim de semana passada. Foi um jogo que a gente teve um preparo muito bom. As meninas entraram 100% tanto mentalmente, fisicamente, tecnicamente e também nutricionalmente. A forte equipe do Havaí, o Havaí é um time bem treinado, um time bem fisicamente, com meninas de qualidade, que tem um histórico já no cenário competitivo no futebol feminino e que isso valoriza ainda mais a nossa conquista. Ganhado uma equipe forte, teve um jogo muito bem jogado. Quem é corintiano sabe que uma vitória, quando tem um que é a mais emoção, a gente dá mais valor ainda. E o jogo teve isso, o jogo teve muita gana, muita garra, muita gana das jogadoras. E erguei esse título no final, foi muito legal, muito gratificante. O trabalho é um título que tem um que é a mais no meio de uma pandemia, onde nós tivemos muito trabalho de deixar as atletas motivadas e bem fisicamente durante um período de isolamento social. E elas voltaram e fizeram o planejado para o ano. Então esse título tem, com certeza, um carinho a mais de todo mundo da comissão, porque a gente trabalhou muito durante o ano. Então só para dar um pouquinho nos bastidores, a gente tinha reuniões individuais com as atletas durante todos os dias, durante o isolamento social. Então eram 15, 20 reuniões com as atletas para deixá-las motivadas. Disso diariamente. Então isso dá resultado, colhe fruto. O trabalho colhe fruto. Então a gente trabalha para hoje aproveitar um título que, se Deus quiser, vai ser o segundo de muitos. A Igreja Matriz Cristo Rei de Canoinhas vai ganhar um órgão totalmente renovado no dia 24 de dezembro. O único organeiro da cidade concluiu o trabalho nesta semana. Eu dividi essa reforma em três partes. A primeira foi a reforma interna. Eu vou sair aqui para vocês verem. Temos a reforma interna, a reforma externa, que é a fachada do órgão, e, por último, a afinação e a consola. A consola, para quem não conhece, é essa caixa quadrada embaixo ali, aonde você vai tocar a sua música. A primeira coisa que nós fizemos foi arrumar a parte interna, ou seja, o miolo do órgão, os registros, as notas que chiavam, que tocavam sozinhos. Agora, nós estamos trabalhando na reforma externa, na parte estética dele, e, por último, será feita, por último de último, será feita a afinação. Onde não pode ter barulho nenhum, não pode ter nenhuma batida na madeira, porque ele já desafina. Se você quiser saber o resultado desse minucioso trabalho do Leonardo, a gente traz em primeira mão uma amostra do poder desse órgão. No dia 24, a gente transmite também pelo Facebook do J Mais essa celebração para marcar o retorno do órgão. Ótimo fim de semana a todos e até a sexta que vem. Fiquem em casa! Fiquem em casa! Fiquem em casa! Fiquem em casa!